Sou Juliana Costa, juíza da 20ª Zona Eleitoral e nós estamos hoje aqui na Escola Estadual Brasília divulgando o projeto do Tribunal Regional Eleitoral Meu Voto, Meu Poder. Tivemos a grata satisfação de encontrar a escola imbuída nesta conscientização de jovens e adolescentes. Existe uma disciplina na escola, trilha Juventude Política e Cidadania, que já está convidando meninos e meninas da idade do voto facultativo para exercerem o direito soberano do voto e se alistarem. Nosso trabalho aqui na escola é conscientizar os estudantes no sentido de fazerem escolhas conscientes, de entenderem como é o processo e principalmente entender o processo democrático existente e vigente no nosso país. O alistamento eleitoral irá até o dia 8 de maio, portanto temos pouco mais de 30 dias e é muito importante que adolescentes, jovens e toda a família, todo o público, todo o eleitor venha para o cartório eleitoral para regularizar a sua situação eleitoral, bem como para a emissão do primeiro título, para o exercício pela primeira vez. Nós estamos juntos, imbuídos, com a escola, com a sociedade, conscientizando, chamando a responsabilidade para o exercício da cidadania através do voto. Não deixe para a última hora, dia 8 de maio está chegando, exerça o seu direito, aliste-se, venha votar. Seu voto é seu poder, meu voto é meu poder. Meu voto, meu poder. Cidadania em todos os lugares, sem excluir ninguém.